O Piauí vive a expectativa para o resultado sobre as áreas de litígio com o Estado do Ceará. O documento deve ser divulgado ainda este mês. Os Estados usam argumentos distintos para defender os territórios. Enquanto o Piauí foca no caráter técnico, o Ceará menciona o pertencimento. Vamos entender melhor essa matéria com a Sayuri Sá. São três as áreas de litígio entre o Piauí e o Ceará. Na primeira área, a divisa que precisa ser determinada está entre os municípios de Cocal dos Alves e Viçosa. Na segunda, a indefinição está entre São João da Fronteira e Tiangual, Bajara, Ibiapaba e São Benedito. Já a terceira e maior área abrange do lado do Piauí, Domingos Mourão, Pedro II e Buriti dos Montes. E do lado cearense, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ipoeiras e Poranga. Segundo o grupo de trabalho coordenado pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, toda a área em verde pertence ao Piauí e foi ocupada indevidamente pelo Ceará ao longo dos últimos 140 anos. Mas a atual ação que tramita no Supremo Tribunal Federal requer somente a área em vermelho, cerca de 3 mil quilômetros. Se nós formos seguir exatamente o critério estabelecido nessa norma jurídica, o Piauí corresponderia a tudo que você está vendo de verde ali. O Piauí, levamos isso de modo rigorosamente, é muito maior do que a área que está sendo discutida nesse processo. Esse processo discute três áreas de litígio. O Piauí não tem dúvida a respeito dessa área de litígio. O Piauí defende que pertence ao Piauí. O mapa de 1760 mostra um Piauí diferente. O litoral um pouco mais largo e com boa parte da atual Serra da Ibiapaba em terras piauienses. Ao longo dos anos, o Ceará passou a ocupar o litoral do Piauí. Há uma influência também da Igreja Católica da época, especialmente a paróquia de Granja, município do estado vizinho do Ceará, que acabava realizando os casamentos, os batizados. Então, surgiu uma espécie de dependência daquela população que ocupava o litoral do Piauí em relação a algumas autoridades do estado do Ceará. O estado do Ceará, através de uma lei, criou uma freguesia, algo equivalente ao município do Ceará, dentro do estado do Piauí. Isso gerou, obviamente, uma insatisfação aqui do estado do Piauí, que acabou resultando na edição do decreto 3012, do ano de 1880. O documento altera a linha divisória entre o Piauí e o Ceará. Faz a transferência da região de Príncipe Imperial do estado do Piauí para o estado do Ceará. Estabelece que a divisa entre os dois estados consiste na Serra Grande ou Serra da Ibiapaba e adota, de modo muito claro, o critério do divisor de águas, ao momento que ele deixa que as vertentes orientais pertencem ao Ceará e as vertentes ocidentais pertencem ao Piauí. De modo bem claro, ocorre a devolução da freguesia de amarração, que havia sido criada 10 anos antes, por uma lei da província do Ceará, ela é devolvida para o estado do Piauí. O decreto tem hoje 144 anos. Nunca foi revogado e, portanto, segue valendo. Em 2011, a Procuradoria-Geral do Piauí entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal reivindicando a definição dos limites entre os estados. Coube ao Exército a realização de uma perícia, cujo valor de quase 7 milhões de reais foi pago totalmente pelo Piauí. O laudo da perícia deve ser divulgado este mês. Estamos nessa expectativa de que o laudo confirme a tese do estado do Piauí, acabe com essa insegurança jurídica que afeta a população diretamente envolvida e que é muito nociva. É muito ruim para a população não ter essa certeza de qual estado que ela pertence. Moradores do lado piauiense alegam que pouco a pouco o Ceará ainda hoje avança pelo Piauí. Essa região aí, como Pavuna, Encruzilhada, Pacheco, Pitombeira, hoje, se você ligar o GPS lá, está como Ceará. Terra antes que era registrada na comarca de Piracruca como sendo terra do Piauí. Então, diante do impasse, eu espero que o Supremo faça o melhor acordo possível e vamos cessar essa questão de evasão de divisa por parte do Ceará no Piauí. No Ceará, um grupo de trabalho também foi organizado para discutir o tema e buscar documentos. Mas o fator técnico fica em segundo plano. Os cearenses buscam um outro caminho para sensibilizar as autoridades. A pesquisa que o estado do Ceará fez, justamente pelo grupo técnico criado pelo governador Armando de Freitas, justamente vai agregar o sentimento da população, agregar o fator humano a esse processo. Pela pesquisa realizada pelo grupo de trabalho do Ceará, 90% dos moradores da área de litígio se identificam como cearenses. Tudo que nós temos, saúde e educação, pertence ao nosso estado do Ceará. A gente vem a sexta geração da nossa comunidade e nunca dos nossos ancestrais, a gente nunca teve o conhecimento que a gente pertencia ao estado do Piauí. Nunca pertencemos. Pertencemos ao nosso estado do Ceará. Mas a definição dos limites entre os municípios e da divisa entre os estados é necessária pelo caráter legal e também para garantir o atendimento às pessoas que hoje não são atendidas por nenhum dos dois estados. E a gente espera que esse conflito entre Piauí e Ceará seja rapidamente resolvido, afinal já leva mais de 100 anos, é muito tempo. Obrigado. Obrigado.